Meu beija-flor Os ar se peneirou E as asas mudou, voou pra lá e pra cá O poder da ciência humana Tem muito a se admirar Faz túneis rasgando a serra Navios cortando o mar Faz a via um voador Só não igual ao meu senhor Que fez o meu beija-flor Voar pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Os ar se peneirou E as asas mudou de pouco Voou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Os ar se peneirou E as asas mudou de pouco Voou pra lá e pra cá Meu amor brincou comigo Não queria me beijar Rodeando os jardins Passeando no pomar Quando viu meu beija-flor Sugar o perfume da flor Seu coração se abrandou Seu coração se abrandou E voltou a me procurar Meu beija-flor Meu beija-flor Meu beija-flor Os ar se peneirou E as asas mudou de pouco Voou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Nos ar se peneirou Nos ar se peneirou E as asas mudou de pouco Voou pra lá e pra cá Meu amor brincou comigo Não queria me beijar Rodeando o jardim Passeando no pomar Quando viu meu beija-flor Sugar o perfume da flor Seu coração se abrandou E voltou a me procurar Meu beija-flor Meu beija-flor Nos ar se peneirou E as asas mudou de pouco Voou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Nos ar se peneirou E as asas mudou de pouco Voou pra lá e pra cá Música 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 Música